Caralho! Dei duas botadas de gola piranha, falou que não tá aguentando Dei duas botadas de gola piranha, falou que não tá aguentando Viu na base, marrodona, peidou quando viu o tamanho Caralho! Então tu vai vir me mamando 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 Viu na base, marrodona, peidou quando viu o tamanho Viu na base, marrodona, peidou quando viu o tamanho Caralho! Então tu vai vir me mamando Então tu vai vir me mamando Esse é o DJ W, moleque brabo caralho Caralho! 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 Dei duas botadas de gola piranha, falou que não tá aguentando Dei duas botadas de gola piranha, falou que não tá aguentando Viu na base, marrodona, peidou quando viu o tamanho Caralho! Caralho! Então tu vai vir me mamando Então tu vai vir me mamando Então tu vai vir me mamando Viu na base, marrodona, peidou quando viu o tamanho Caralho! Caralho! Então tu vai vir me mamando 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 E aí, esse é o DJ W Moleque bravo, caralho É o Machado de São Paulo Uma bomba a todo instante Esse é o Matheus Heitor Afanque